Fala Genefax! Ei Genefax! Fala galera linda! Terceiro e último dia de São Pedro e de Amélia Rodrigues E eles não poderiam ficar de fora Pratas da Casa, Forrozão, Curiosidade Robson Preto, Celice Flores Robson, conta pra gente com a expectativa De fazer esse grande show aqui No terceiro e último dia de São Pedro A casa tá lotada, a galera tá esperando Forrozão, Curiosidade E conta pra gente tudo, não esconda nada Primeiro agradecer a produção da festa De estar dando essa oportunidade novamente Após cinco anos envolvendo pandemia e tantos outros Fazer esse show maravilhoso com essa casa super lotada É uma sensação única, é ímpar, é bom demais, muito lindo Como eu estava conversando anteriormente com a secretária de cultura A classe musical foi a primeira classe a parar durante a Covid E a última a recomeçar E conta pra gente como foi esse recomeço pós pandemia É sempre muito difícil, né? A gente sabe que a gente enfrentou crises, inclusive financeiras Mas a gente venceu, o desejo de cantar é maior O desejo de se apresentar para o público é maior Isso veio de uma forma meteórica Que a gente fez muitos shows agora no São João E não poderia ter presente melhor do que a gente encerrar Essa maratona dentro de casa com esse público lindo e maravilhoso E com você fazendo essa entrevista linda É isso aí, coisa boa E eu estou aqui com ela, Celice Flores Celice, conta pra gente Repertório atualizado A expectativa A galera está esperando Como é que vai ser esse grande show aqui do Forrozão Curiosidade? É isso aí Esse São Pedro aqui de Amélia Rodrigues Juntamente com o Forrozão Curiosidade A gente vem com um repertório super divertido, sortido Trazendo músicas da atualidade Músicas que relembraram aí as épocas Mas sempre mantendo o ritmo com muita alegria Que o Forrozão Curiosidade é o que leva a isso aí Muita alegria pra galera É isso aí, galera E pra finalizar Aquela prévia que todo mundo está esperando O Forrozão Curiosidade Lança só aquela palinha Que é pra galera ficar no gostinho Vamos nessa Vamos fazer um pouquinho da música de trabalho, Robinho? Vamos sim Vamos lá Quando escuto a tua voz Enlouqueço me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Vai, Celice Como posso te esquecer Se seu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Quem sabe faz ao vivo E agora você fica com imagens do show do Forrozão Curiosidade No São Pedro de Amélia Rodrigues O que falta eu sinto de um bem Quem falta me faz um xotó Eita Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Deus Assim, né? Lindo Que agarre o meu sofrer Um xotó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Fala, Genefax! Ei, Genefax!